Se você sempre teve curiosidade de saber o que rola nos bastidores de um concurso de beleza, então fica ligado porque a partir de agora eu vou te mostrar os momentos que antecedem aos concursos Miss Maringá, Miss Teenager Maringá e Miss Teenager Brasil. Concurso que está sendo promovido e realizado pela BMW Eventos aqui na SEMA em Maringá. E olha só, neste momento as candidatas ao Miss Teenager Brasil estão fazendo uma sessão de fotos. Dá só uma espiadinha, porque hoje é uma noite de sonhos dourados para todas essas meninas. Vem comigo, vem! Eu estou aqui com quatro das onze candidatas ao Miss Teenager Brasil. Elas que já estão vestidas com o traje de gala, estão lindíssimas, por sinal, esbanjando elegância. E é lógico, a pergunta que não quer calar nesses momentos que antecedem ao desfile é, como é que está o coração? O coração está humil, explodindo de ansiedade já, não vejo a hora de entrar na passarela. Tá certo! Preparada para encarar o público, a plateia, os familiares, os amigos que vieram prestigiar o desfile dessa noite? Preparadíssima! O evento está lindo, vamos que vamos! Olha só, a Miss, a candidata ao Miss, representando o estado do Rio Grande do Sul. Está super elegante, sorriso no rosto, simpatia no palco, é tudo, né? Simpatia e, acima de tudo, humildade. Tá certo! Olha só, elas dando um show aí de simpatia, de beleza. Eu estou com a candidata do Distrito Federal. Fala pra mim, o que o público pode esperar desta noite? Ah, muita emoção e vamos arrasar aí hoje. Todas elas, lindíssimas, daqui a pouquinho vão estar no palco e você vai acompanhar aqui, nessa reportagem que a gente está fazendo, nos bastidores do concurso de beleza. Miss Maringá, Miss Teenager Maringá e Miss Teenager Brasil. Belezas que serão reveladas esta noite, aqui na SEMA. Noite de festa, noite de sonho, noite de muito glamour no concurso da Miss Maringá, Miss Teenager Maringá e Miss Teenager Brasil. E eu, é claro, estou aqui, olha, ladeada de meninas bonitas, elas que têm um sonho em comum, se tornar uma Miss. E a gente vai conversar com um pouquinho mais, com cada uma delas, para saber a expectativa desta noite. Tudo bem, seu nome? Larissa. E aí, Larissa, como é que está o coração para esta noite? Nossa, está batendo forte, muito forte, muita ansiedade e muita expectativa. O que rola nos bastidores, nesses momentos que antecedem ao concurso? Rola aquele olhar de rivalidade ou aquele clima de amizade prevalece? Eu acho que é um clima de amizade, porque aqui a gente vê cada uma ajudando a outra, entendeu? Tipo assim, uma precisa da outra e já está ali, pronto para ajudar. Eu acho que está prevalecendo bem a amizade aqui dentro. Esse é um clima que, aliás, faz parte, fez parte de todo o preparativo durante todo esse período que vocês todas estiveram juntas. A gente sempre tenta, né, tentar manter a amizade e ser o mais próximo que a gente consegue uma da outra, porque é o que conta, né, se a gente estiver em harmonia com as outras, a gente vai ficar bem com a gente mesmo. Todas elas dando grandes lições para a gente, né, de humildade, de como realmente manter o clima de amizade, que é essencial num concurso como esse. Apenas uma vai ficar com a faixa, com a coroa de Miss, mas todas estão aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho. Como é que é encarar daqui a pouquinho a plateia, os familiares, os amigos? A emoção é grande. Muito grande. A gente fica, se prepara bastante para isso, mas no momento nós ficamos nervosos. Mas esperamos fazer um bom espetáculo para todos. E vai ser um espetáculo hoje da beleza, da simpatia. E eu gostaria de saber, como é que você se preparou, qual que é a dica que você passa para as suas colegas, que são as suas concorrentes nessa noite, que daqui a pouquinho vão encarar o palco, assim como você, nesse desfile belíssimo do concurso? Então, fica calma, né? Porque o que era para ter feito, já fez, academia, alimentação. Agora é só ficar calma e esperar a hora que tudo vai dar certo. Agora vamos fazer o teste. Estica a mãozinha para a gente ver todas. Estiquem as mãozinhas para a gente ver se elas estão calmas. Gente, não tremeu. Bom, a minha não precisa, mas olha, realmente elas estão todas calmas, seguras de si. E daqui a pouquinho você vai ver o resultado desse concurso no palco. Boa sorte, meninas! Obrigada! Um obrigada coletivo! Um lado, Elaine Barril Nuevo. Ela que é diretora da BMW Eventos, é empresa que organiza há mais de 20 anos o Miss Maringá. Elaine, como é organizar um evento como esse, glamuroso, um evento que revela beldades aqui de Maringá e também de outras cidades, de outros estados. É um prazer primeiro receber vocês aqui. Assim, a organização do evento, ela exige muito cuidado, muito carinho e perseverança também. Mas o evento só acontece porque elas querem também. Porque o incentivo de realizar um bom evento é para elas. Esse é o nosso desejo. Além de fazer algo bonito para a família, que lógico, é em primeiro lugar os maiores apoiadores, incentivadores do evento, é fazer para elas, para elas terem a lembrança de participar de um grande evento. É isso que a gente tenta realizar para elas, né? Mas claro que não é sozinho. Nós temos uma equipe muito boa, um pessoal que trabalha com a gente. Então, assim, é gostoso. Isso já se faz nesse tempo todo, 21 anos. Então, é uma retrospectiva. Quando você está realizando um outro, você fala, nossa, é ano passado e o primeiro. É bem gostoso, é muito bom. Então, o concurso Miss Maringá está completando a maioridade. 21 anos. É, maioridade. Elas já fazem 21 anos. Então, quer dizer que nós temos 21 Misses Maringá eleitas pela BMW Eventos. E todas essas Misses, Adriana, participaram do Miss Paraná. Então, há 21 anos, Maringá está no Miss Paraná. E entre esses anos que nós realizamos, a Miss Maringá foram eleitas apenas duas. Aliás, desde 1954, só duas Misses Maringá ganharam o Miss Paraná. Que foi em 2000, com a Tiziana, a Milanese e o Fran. E agora com a Isis Estouco Machado, que é a Miss Maringá. Sem dúvida, é muito bom. E é gratificante para a BMW, sem dúvida nenhuma, trabalhar com o sonho de todas essas meninas eleitas. Nossa, é muito bom. É você ver um crescimento. É visível isso. Você, a primeira reunião, aí depois a segunda. E aí você vê o dia de hoje, é um resultado muito bom. É muito gostoso porque a Miss tem que agregar não só beleza. Ela tem que ter outros conteúdos. E que isso a gente vai implantando na cabecinha delas, no coração delas. Então elas vão percebendo que Miss não é só isso mesmo. Não é só ser bonita, não é só saber desfilar. Ela tem que ter um conteúdo muito maior que isso. Agora fala pra gente, ao todo, quanto tempo de ensaio, quanto tempo de preparativo para um evento como esse tão glamuroso. É, as inscrições elas abrem em torno de dois meses antes, né? Nós realizamos. É que nós realizamos outros eventos. Então a gente vai por etapa, primeiro o Miss Maringá, o Miss Paraná, que é no início do ano. Depois nós temos o Miss Teenage Paraná. Depois agora nós temos o Miss Maringá e o Miss Teenage Maringá, né? Que é o que a gente realiza agora e junto. Esse ano nós estamos fazendo o Miss Teenage Brasil. Então é do preparo de Miss Maringá em torno de dois meses e meio. É um tempo relativamente grande. Mas que, sem dúvida nenhuma, como você já falou, gratificante. Não, é muito gratificante, é gostoso você ver o crescimento de cada uma. É o crescimento nosso também, né? E a gente só consegue realizar esses eventos porque nós temos apoio de pessoas e empresas que nos auxiliam a isso também, né? No caso da Sesumar, que desde 2004 é a Unicesumar, que nos dá a bolsa de estudo para a Miss Paraná, para a eleita Miss Paraná e para a Miss Maringá. Então, além de ser a representante da beleza de Maringá no concurso estadual, ela também tem aí a seu favor a formação profissional. Isso é muito importante, que é o que a gente sempre registra. Que não é só beleza, ela tem que ter muito mais que isso. Ela tem que ter um conteúdo e ela sai daqui, ela tem a oportunidade de ter uma formação profissional. Sai pronta, pronta, pronta para o mercado de trabalho e pronta para o mercado das passarelas. Para quem duvidou que a Elaine fica tranquila nos bastidores, dá só uma olhada como ela é requisitada. Está vendo só, gente? A Elaine, né? Se fosse umas 10, dava conta. Não, 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 não. Não, 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 não.